Queridos alunos, vamos lá para o nosso último bloco da aula de hoje, 17 de abril. Vamos aí terminar os primeiros artigos do Código Penal e depois amanhã prosseguiremos com as nossas aulas de revisão online. Amanhã entraremos já na teoria do crime, tema de fato de suma importância. E aí eu vou dar uma aula, prometo pra vocês, que é uma aula clara, uma aula que você vai dominar de uma vez por todas a teoria do crime. E aí você não terá nenhum tipo de dificuldade nas peças e nas questões. Pelo menos eu espero que você aproveite essa aula pra arrebentar, porque eu quero e eu tenho certeza que eu vou aprovar todos vocês. A gente só precisa estar junto, a gente precisa pagar esse preço, você tem que estar estudando, não pode ficar se lamentando, não pode deixar pra depois, não pode ficar arranjando desculpa pro eventual fracasso. Você só precisa estudar, estude, pense positivo, que não vai dar certo. Como eu sempre venho falando, já deu, só de você estar aqui comigo, só de a gente já ter se conhecido, isso já é um destino seu e um destino que eu tenho certeza é vitorioso. Tá? Eu aproveito a muita gente e eu tenho certeza que vocês, todos que estão me assistindo, serão aprovados. Foca na missão, vamos com tudo rumo à sua aprovação. Então, continuando então, vamos voltar no artigo 5º, vamos falar agora do tema Lei Penal no Espaço. O nosso tema agora é Lei Penal no Espaço. Quando a gente fala de Lei Penal no Espaço, turma, o que a gente tem que tomar cuidado? O Brasil adotou qual teoria no artigo 5º? Lei Penal no Espaço, princípio da territorialidade moderada. Se você preferir territorialidade mitigada, territorialidade relativa, territorialidade temperada, é tudo a mesma coisa. Ou seja, o que você tem que entender é que o princípio não é absoluto, que ele terá exceções. Então, vamos lá. Qual é a regra? A regra é, os crimes que ocorrerem dentro do nosso território físico, os crimes que ocorrerem dentro do Brasil, terão aplicação da Lei Penal brasileira. Salvo regras de tratados e convenções de direito internacional. Repete, Tiago. Claro, ocorreu um crime no Brasil. Qual é a lei penal brasileira? Mas essa regra tem exceção? Tem. As exceções previstas em tratados e convenções de direito internacional. E aí eu vou mandar pra você duas exceções importantes. Duas exceções retiradas da Convenção de Viena, que pra quem foi meu aluno de primeira fase? De direitos internacionais, direito internacional. Não tem segredo nenhum. Estou falando dos diplomatas e dos consuls. Diplomata. Diplomata tem imunidade absoluta. Ou seja, é qualquer crime. Então se o diplomata da Argentina vier no Brasil e cometer qualquer crime, o Brasil vai julgá-lo? Não, porque ele tem imunidade absoluta. Ele vai ser julgado no país dele, de acordo com a lei penal do país dele. A imunidade do diplomata se estende a seus familiares? Sim. E a seus funcionários? Claro. Desde que tenham a mesma nacionalidade do diplomata. Então imunidade absoluta é qualquer crime. Diplomata se estende a seus funcionários e se estende também, senhores, a seus familiares. Desde que tenham a mesma nacionalidade. Tá, turma? Veja, e os consuls? A imunidade do consul é relativa. Por que a imunidade do consul é relativa? Porque é somente sobre crime funcional. A imunidade do consul é somente nos crimes funcionais, certo? Nos crimes que o consul pratica e, portanto, no exercício da função. Então, se o consul da Alemanha no Brasil pratica um crime funcional, o Brasil pode julgá-lo? Não. Ele vai ser julgado na Alemanha, de acordo com a lei penal do país dele. A imunidade do consul se estende a seus familiares? Não. Familiar de consul não tem imunidade. A imunidade do consul se estende a seus funcionários? Sim. Logicamente que nem dos diplomatas. Somente a seus funcionários que tenham a mesma nacionalidade, certo? Do diplomata. Então, no meu exemplo da Alemanha, somente se o funcionário do consul for alemão. Tá, professor? Quem pode renunciar à imunidade? A imunidade é do cargo e não da pessoa. Então, se o diplomata da Argentina fala, não, Brasil, não quero ser mandado para a Argentina, quero ser julgado aqui, ele pode? Não. Porque a imunidade não é dele, é do cargo. O único, portanto, que pode renunciar à imunidade é o país que enviou ao Brasil o diplomata ou o consul. É o que nós chamamos na doutrina de país acreditante. País acreditante é que o envia o diplomata ou o consul. O país acreditado é o que recebe. Então, quem pode renunciar? O acreditante que envia ou o acreditado que recebeu? É o acreditante que enviou. Então, no meu exemplo, a única forma, no caso do diplomata da Argentina ou do consul da Alemanha ser julgado no Brasil, é a Alemanha, a Argentina, no caso do diplomata, ou a Alemanha, no caso do consul, renunciarem à imunidade. A imunidade que é do cargo e não da pessoa. Tá bom, doutores? Agora, o que a gente tem que entender? Além do território físico, território físico, né, que tá aqui dentro, né, território dentro aqui das nossas divisas, né, das nossas divisas, e mais as 12 milhas marítimas aí, a contar do último ponto aí do território físico, veja, nós temos ainda o território por extensão. Tiago, o que é território por extensão? Território por extensão é o que está no artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Território por extensão são as embarcações e aeronaves. Então, toma cuidado pra não errar isso na prova, tá caindo isso direto na prova da OAB, primeira fase. Segunda fase não é habitual, mas como teve no exame 21, na primeira fase, teve uma questão, toma cuidado com essa na dissertativa, tá, turma? Então, vamos lá. Existem três possibilidades de território por extensão. Vamos lá. Embarcação e aeronave de direito público brasileiro. Embarcação e aeronave de direito público brasileiro é território por extensão em qualquer lugar do mundo, ou seja, aonde se encontre. Então, se a prova falar que o avião presidencial brasileiro, então, a aeronave de direito público brasileiro, ela está aterrissada na China e entra lá um francês e um canadense, e o francês mata o canadense dentro do avião presidencial brasileiro que está na China, onde é que esse francês vai ser julgado? No Brasil, território por extensão. Tá bom, turma? Entenderam? Não vai cair na pegadinha. Segunda hipótese de território por extensão é o caso de embarcação e a aeronave de direito privado brasileiro. Ó, agora não é mais público, é direito privado brasileiro. Mas que esteja em serviço do governo brasileiro. Então, embarcação e aeronave de direito privado brasileiro, que esteja em serviço do governo brasileiro, vai ser território por extensão em qualquer lugar do mundo. Então, se a prova falar que é um avião da Gol, uma empresa privada brasileira, mas que naquele dia ele está fretado pelo governo brasileiro, não interessa onde ocorreu o crime. ele é território por extensão, aonde ele se encontrar. Terceira e última possibilidade de território por extensão são as embarcações e aeronaves de direito privado brasileiro que não esteja a serviço do governo. Porque se tiver serviço, é território por extensão. Então, embarcação e aeronave de direito privado brasileiro que não esteja a serviço do governo brasileiro, é território por extensão? É somente quando estiver dentro do Brasil ou sobrevoando ou navegando em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. É só ler o parágrafo primeiro. Alto mar ou espaço aéreo correspondente. O que é isso, Tiago? São o que nós chamamos na doutrina de águas internacionais. Aquele pedaço de oceano que não pertence a país nenhum. Então, se ocorrer um crime no interior de embarcação ou aeronave de direito privado brasileiro que não esteja a serviço do governo brasileiro, mas essa embarcação, essa aeronave esteja em águas internacionais, ou seja, alto mar ou espaço aéreo correspondente, aonde o crime vai ser julgado no Brasil. Mas cuidado! Se eu mato um colega dentro do avião da Gol quando ele já está em território argentino e esse avião não está a serviço do governo brasileiro, é território por extensão? Não. Então, como regra, nós vamos ser julgados. Eu serei julgado lá na Argentina. Tá bom, turma? E o artigo 5º, parágrafo 2º, fala do princípio da reciprocidade. Como assim, professor? Princípio da reciprocidade. Ué, se nós iremos respeitar as regras, o que significa? Que os outros países também deverão respeitar. E vice-versa. Então, se nós queremos que os outros países respeitem essas regras, também nós vamos respeitar. Então, se a prova falar que o avião do presidente da Hungria está no Brasil e entra lá um chileno e um angolano e o chileno mata o angolano, aonde que o chileno vai ser? Mesmo que o avião do presidente da Turquia, uma aeronave de direito público da Hungria, esteja dentro do nosso território, esse chileno vai ser julgado na Hungria. porque é território por extensão de qual país? Da Hungria. Tá bom, turma? Entenderam? Vamos lá. Artigo 7º do Código Penal. O artigo 7º do Código Penal traz o tema extraterritorialidade da lei penal brasileira. Extraterritorialidade da lei penal brasileira. O que é essa história de extraterritorialidade da lei penal brasileira, professor? São casos que o crime ocorre fora do nosso território. Fora do nosso território físico ou do território por extensão. Então, o crime ocorreu fora do território físico ou do território por extensão. A pergunta da prova vai ser o Brasil pode julgar? A resposta é depende. Depende do quê? Então, vamos entender. A extraterritorialidade da lei penal brasileira se subdivide em duas. Eu tenho a extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada. A extraterritorialidade incondicionada está prevista no artigo 7º inciso 1 combinada com o parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala só isso. Nas hipóteses do inciso 1 a extra é incondicionada. Tá, professor? O que significa ser extra incondicionada? Significa que o Brasil vai julgar. O Brasil não é que o outro país não quer. Desculpa o palavrão. Foda-se. Desculpa o palavrão. Foda-se. O outro país não quer que o Brasil julgue. Até me empolguei e derrubei o vídeo e peço desculpa. Né? Mas, vamos lá, turma. O outro país não quer que o Brasil julgue. Foda-se. A extra é incondicionada? O Brasil vai. O Brasil vai. O Brasil vai julgar. Vocês entenderam, turma? O Brasil vai julgar. Queira ou não queira, nós vamos julgar. Porque a extra é incondicionada. A segunda fase, eu gosto por causa disso. Você não tem que decorar nada. É só tá aí, ó. Artigo 7º, inciso 1. Quando que a extra é incondicionada? Quando for crime praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da república. Quando for crime praticado contra o patrimônio ou fé pública da administração direta ou indireta. Tiago, mas não tá escrito isso aqui na linha B? Como não? Tá escrito União, Estado, Distrito Federal, Município, Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia, Missa e Fundação Pública. O que que é isso? Administração direta e indireta. Artigo 7º, inciso 1, a linha C. Quando for crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. Crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ou a linha D. Crime que o Brasil, né, senhores? Atenção, ó. Atenção. Olha a linha D. Crime de genocídio praticado por brasileiro ou por pessoa domiciliada no Brasil. É a questão aí que nós chamamos de justiça universal. Certo? Então, o crime de genocídio, tá, turma? Que foi praticado por brasileiro em qualquer lugar do mundo ou por pessoa que tem domicílio no Brasil. Veja, o Brasil vai ou pode? Vai julgar. A extra é incondicionada. O que eu gostaria que você tomasse cuidado é que existe uma quinta hipótese de extraterritorialidade incondicionada que não está no Código Penal. Está no artigo 2º da lei 9455 de 97, que é a lei de tortura que eu mandei você estudar semana passada no cronograma diário. Então, pra quem estudou legislação penal especial da forma que eu solicitei o estudo, já está sabendo que a tortura traz uma regra específica de extraterritorialidade incondicionada. Então, se o brasileiro for torturado em qualquer lugar do mundo, o Brasil vai ou pode julgar? O Brasil vai. Porque a extra é incondicionada. Agora, a extraterritorialidade também pode ser condicionada. Quando que ela vai ser condicionada? Quando você juntar o artigo 7º, inciso 2, com o artigo 7º, parágrafo 2º. Então, vamos lá, turma. Na extra condicionada, o Brasil vai ou pode? O Brasil pode. Pode quando? Quando estiverem preenchidas as condições. Certo? Então, quando que a extra é condicionada? Está aí no inciso 2. Quando for crime que o Brasil, por tratado ou convenção, se obrigou a reprimir. Crime que o Brasil, por tratado ou convenção, se obrigou a reprimir. Ou crime praticado por brasileiro. É isso mesmo. Você, brasileiro, foi dar um rolê fora do Brasil e está cometendo crime. Ou quando for crime praticado no interior de embarcação ou aeronave de direito privado brasileiro. e lá no estrangeiro não seja julgada. Crime praticado no interior de embarcação ou aeronave de direito privado brasileiro. E lá no exterior não seja julgado. Lembra? Tá, turma? Não seja julgado. E aí? O Brasil vai ou pode, professor? Parágrafo 2º. O Brasil pode, desde que preencha as condições. Essas condições, lembre, são cumulativas. Tem que preencher as cinco. Quais são elas? Olha aí. Lê comigo. O réu tem que entrar no território nacional. Segunda condição. Tem que ser crime no Brasil e no país estrangeiro. Terceira condição. Tem que ser crime que o Brasil autoriza a extradição. Isso é fácil. É só a pena máxima, se o superior a um ano. Quarto. O réu não pode ter sido absolvido no estrangeiro nem ter cumprido toda a pena lá no estrangeiro. E quinto, turma. O réu não pode ter sido perdoado no estrangeiro nem estar com a punibilidade extinta pela lei penal mais favorável. Tá vendo? Qual é a vantagem, então, de ser uma extra incondicionada? A vantagem é que o crime não fica impune. Na extra condicionada, pra preencher as cinco condições que são cumulativas, é muito difícil. É quase impossível. Não é impossível, mas é quase. Tá bom, turminha? Vamos lá? E agora, eu divido aqui. Existe uma espécie de extra condicionada, mas que eu divido pra fins didáticos. Tá? É o crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do território nacional. Então, cuidado. Crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do território nacional é extra condicionada. Por quê? Porque você conjuga o artigo sétimo, parágrafo segundo, com o sétimo parágrafo terceiro. Então, no crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do território nacional, nós não temos cinco condições. Nós temos sete. Porque nós temos a cinco do parágrafo segundo é entrar no território nacional, ser crime aqui no Brasil e crime no estrangeiro, ser crime que o Brasil autorize a extradição, não ter cumprido toda a pena no estrangeiro, nem ter sido absolvido, não ter sido perdoado no estrangeiro, nem estar com a punidade extinta pela lei penal mais favorável. Mas você tem mais duas condições que estão no parágrafo terceiro. Tem que ter requisição do ministro da justiça, requisição do ministro da justiça, e a sétima e última condição, o país estrangeiro não ter requerido a extradição, ou, se o estrangeiro requereu, o Brasil ter negado. Tá bom, turma? Lembra, para o vídeo agora, depois da pergunta, para pensar, só para ver se você está tendo rendimento nessa aula online. E se eu, Thiago Brasileiro, estiver na Turquia, e eu ser assaltado por um turco? Certo? A extra vai ser condicionada ou ruim? Para o vídeo e responde. Aê, voltou, muito bem, espero que você tenha sido honesto. É óbvio que a extra é condicionada. Certo? Porque foi crime praticado por estrangeiro, contra brasileiro, fora do território nacional. Mas teria diferença se eu tivesse sido torturado, para o vídeo. Muito bem, voltou. Pensou, respondeu? Se o turco tivesse me torturado, foi um crime praticado por estrangeiro, contra brasileiro. Foi ou não foi? Foi. Mas e aí? A extra é condicionada ou incondicionada? Pelo fato de ser tortura? Incondicionada. Por aquela observação que eu já fiz para você, do artigo 2º da lei de tortura, da lei 9455 de 97. Tá bom, galera, do mal? Vamos lá, então, artigo 8º do Código Penal. O artigo 8º tenta proibir o que nós chamamos de bis in idem, o famoso no bis in idem, proibição do bis in idem. Você sabe que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. É por isso que o artigo 8º fala o seguinte. A pena cumprida no estrangeiro, se for idêntica à pena aplicada no Brasil, será nela o quê? Computada. E se for diferente, gerará uma atenuação, uma redução da pena. Tiago, não entendi. Explica. Então vamos lá. O artigo 8º, ele só se aplica para extra, incondicionada. Então aquela história é só. Vamos imaginar. Um angolano mata o presidente na Rússia. O presidente brasileiro está na Rússia, o angolano vai lá, grita golpe e mata. A Rússia coloca 20 anos de prisão pro angolano. Mas crime contra a vida ou liberdade do presidente da república não é extra, incondicionada? Quando acabar de cumprir a pena na Rússia, o Brasil vai pedir a extradição do angolano. Quando ele chegar e ser angolano no Brasil, ele vai pegar aqui no Brasil uns 30 anos. A pergunta da prova da OBE é ele vai cumprir 30 anos de prisão? Não, turma. Porque se a pena é idêntica, vamos computar 30 menos 20. Quanto tempo falta pra ele? 10 anos no Brasil. Porque ele já tinha cumprido 20 na Rússia. Se a pena fosse diferente, aí geraria uma atenuação. Tá bom? Uma redução aí proporcional, por exemplo. Tá bom, galerinha do mal? Entenderam? O artigo 9 do Código Penal fala da eficácia da sentença penal estrangeira. Cuidado! Isso é muito fácil na segunda fase, porque você tá lendo aí. Mas muita gente erra. Pra uma sentença penal estrangeira produzir efeito no nosso território, ela precisa ser homologada? Como regra, não. Ela não precisa de EZ4 do STJ. É só ler. A sentença penal estrangeira só precisa ser homologada no Brasil pra produzir dois tipos de efeito. Quais são os efeitos? Aplicação de medida de segurança ou pra obtenção de reparação civil. É só ler. Então, como regra, isso é uma exceção à regra que você trouxe da primeira fase. A sentença penal estrangeira, pra produzir efeito no Brasil, não precisa de homologação. Não precisa de EZ4 do presidente do STJ. Salvo no caso de aplicação de medida de segurança ou para obtenção de reparação civil pra famosa ação civil ex delicto. E pra terminar o nosso dia 17 de abril, artigo 10 do Código Penal, prazo penal. Tá. Quando que o prazo é penal? O prazo é penal quando ele influencia diretamente no direito de punir do Estado. O prazo é penal quando ele influencia diretamente no direito de punir do Estado. Exemplo, prescrição e decadência. Quando o prazo for penal, como que nós contamos esse prazo, turma? A gente vai trabalhar muito isso nas peças práticas. Se você não entender, relaxa, que eu volto presencialmente pra te ensinar. Mas o prazo penal nós incluímos o dia do começo e excluímos o dia do final. Repito. Prazo penal. Incluímos o dia do começo e excluímos o dia do final. E ele é, além de tudo, improrrogável. Ou seja, ele é fatal. Ele não se prorroga pra próximo dia útil. Então ele começa e termina em qualquer dia. Seja sábado, seja domingo, seja dia útil ou não. Entenderam, turma? Então vamos imaginar que você vai oferecer uma queixa crime. Você não tem seis meses pra oferecer a queixa crime? Queixa crime, o prazo é decadencial. É um prazo penal. Então se você me ofendeu hoje, dia 17 de abril, e eu souber que foi você que me ofendeu hoje, então eu tenho a partir de hoje, 17 de abril, seis meses de conhecimento da autoria deletiva pra oferecer a queixa crime. Se a prova falasse, date a queixa crime no último dia do prazo. Vamos contar comigo? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Opa, vamos lá. Desculpa, 17 de abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Certo? Retificando aí o erro, contei sete meses. Então de novo, se o crime fosse hoje, seis meses. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então dia 17 de outubro de 2017 daria seis meses. Porém, como é um prazo penal, eu incluí o dia do começo. Dia 17 de abril, hoje foi o dia 1. E eu excluo o dia do final. Qual é o dia que você tem que datar na peça? Exclui. Veja, 17 daria seis meses? Exclui. Então o último dia é 16 de outubro de 2017. É o último dia. É o dia que você vai ter que datar a sua peça. Tá bom, queridos? Amanhã, então, nós daremos aí continuidade aos nossos trabalhos. Amanhã nós entramos na teoria do crime. Então amanhã eu vou subir pra vocês aí mais alguns blocos de aula online pra que a gente possa estudar, aprofundar e arrebentar na teoria do crime. Então amanhã nós entramos aí no estudo do fato típico da antiviricidade e da culpabilidade. Galera, vamos estudar, vamos com tudo rumo à sua aprovação. Lembra, só não passa aquele que desiste. É difícil? É. Se fosse fácil não tinha cursinho e não tinha reprovação. E se fosse também fácil não teria nem prova da OAB. A gente tá aqui pra selecionar vocês que certamente vão entrar preparadíssimos no mercado de trabalho. Tá bom, turma? Vamos estudar, vamos com tudo rumo à sua aprovação. Fica com Deus e até amanhã. Tchau!